Olá, gente, tudo bom? É bom estar com vocês de novo aqui no nosso curso Estudos na Constituição de Fé do Estimista. É um curso que é promovido para os jovens do nosso presbitério, Presbitério Chapai de Amantina. Eu sou ministro da Palavra e Sacramentos, meu nome é João França. Sejam bem-vindos ao nosso curso de Introdução aos Simples de Fé, que é um curso ligado à confessionalidade, em modo particular, à Constituição de Fé de Westminster. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para que você possa receber estudos como esse na sua chamada, na sua notificação, tá bom? A nossa aula de hoje, hoje seria a aula com os alunos aqui presentes na nossa sala de aula. Porém, nós estamos tendo uma oscilação muito séria aqui na área da NET para receber alunos na sala de aula. Então, nós optamos fazer a transmissão ao vivo para vocês através do nosso canal aqui pelo YouTube. Então, os alunos estão acompanhando pelo canal e você também está acompanhando pelo canal este conteúdo, tá bom? Então, lembrando, é um conteúdo totalmente gratuito, você não paga nada por ele e você aprende mais sobre a constitucionalidade da igreja. Nós terminamos a nossa série de estudos no primeiro capítulo da Constituição de Fé de Westminster. Passamos alguns sábados estudando a Constituição de Fé de Westminster, capítulo 1º. Então, tivemos naquele bloco 12 aulas sós no primeiro capítulo de Westminster, né? Não sei quantas aulas nós vamos ter aqui no segundo capítulo, mas será também um capítulo que nós estaremos analisando ponto por ponto da Constituição de Fé no segundo capítulo da Constituição de Fé, né? A Constituição de Fé de Westminster é um documento fundamental da teologia protestante, que aborda diversos aspectos da fé cristã. E nessa sessão, nós vamos explorar o capítulo 2, que trata de Deus e da Santíssima Trindade. Aprofundando, assim, a nossa compreensão sobre a natureza e os atributos do Deus vivo e verdadeiro. Essa aula é uma aula geral para a gente analisar de modo pontuado a primeira sessão da Constituição de Fé de Westminster, e depois estaremos explorando com maior profundidade esta sessão, seguindo aí as três sessões que nos reservam o capítulo 2. O capítulo 2 da Constituição de Fé de Westminster trata de Deus e da Santíssima Trindade. Então, por favor, não esqueçam de conhecer aprofundadamente a Constituição de Fé de Westminster. Se você ainda não tem a Constituição de Fé de Westminster, adquira ela, faz o download dela, baixa o aplicativo do Círculo de Fé da IPB, e você terá acesso aos três documentos que nós temos como subscrição. A Constituição de Fé de Westminster, o breve catecismo e o catecismo maior de Westminster, ok? Muito bem, se você é da região da Bahia, aqui na região da Chapada Diamantina, nós estamos aqui na Igreja Presbiteriana em Riachão do Jacuípe, ok? Seguindo aqui para o nosso estudo de hoje. Veja, a sessão primeira do capítulo 2 da Constituição de Fé de Westminster diz o seguinte, Há um só Deus, vive verdadeiro, qual é infinito em seus seres perfeições. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para sua própria glória, segundo o conselho da sua própria vontade. Que é reta e imutável. É cheio de amor, ele é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro. Remunerador dos que o buscam e, contudo, injustíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado e, de modo algum, terá por inocente o culpado. Veja, a declaração da Constituição de Fé de Westminster é uma declaração que nos coloca frente a frente com a realidade de que Deus é um ser elevado, ele é um ser grandioso, ele é um ser que nós não podemos nos comparar com ele. Então, a primeira temática que se discute aqui quando você abre essa sessão são os atributos de Deus. Primeiro, a Constituição de Fé fala da natureza divina. Deus é um Espírito puríssimo. Como assim? Que tipo de Espírito ele é? Ele é invisível, sem corpo, sem membros ou paixões. Ele é imutável, imenso, eterno e incompreensível. Então, aqui você tem, de fato, a natureza de Deus, o que Deus é. Então, o que Deus é, é exatamente isso aí que nós temos dentro da Constituição de Fé de Westminster. Nesse bojo da natureza divina, nós lidamos também com as perfeições divinas. Deus é onisciente, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto. Ele faz tudo para a sua própria glória, segundo o conselho de sua própria vontade, que é reta e imutável. Então, a onisciência de Deus significa que ele conhece todas as coisas. Ele sabe de tudo. Ele conhece tudo o que está em nossa volta. Esse é um ponto muito interessante que você precisa sempre ponderar. Onipotência significa que Deus pode todas as coisas que estão de acordo com os seus atributos e com a sua vontade santa. Um outro detalhe importante, que é essa ideia da soberania de Deus, é que ele é onisciente, ele é santíssimo, mas ele é completamente livre. Deus não é obrigado a fazer nada porque você orou, porque você decretou, porque você mandou, porque você fez isso. Não. Deus é absolutamente livre. Ele faz tudo para a sua própria glória. Veja, Deus não é um narcisista, mas ele faz tudo de acordo para a sua glória. Ele é glorificado em tudo o que ele faz. E ele faz tudo segundo o conselho de sua própria vontade. Significa que ele não vai me consultar para fazer alguma coisa. Ele não vai me consultar para tomar uma direção na minha vida, para modificar a direção do curso da minha vida. Ele não vai perguntar, eu posso fazer? Não. Ele simplesmente o faz, porque ele é absoluto, ele é reto, ele é imutável em seus projetos e em sua vontade. Isso também nos leva para outro aspecto importante nos atributos de Deus, que envolve o caráter divino. Os atributos de Deus não apenas compreendem a natureza divina e não compreendem apenas as perfeições divinas, mas também apontam para o caráter santo de Yavé, o caráter santo e amoroso do Senhor. Deus é cheio de amor, ele é gracioso, ele é misericordioso, ele é muito bondoso. Ele é um remunerador fiel dos que o buscam, mas também é justo e terrível em seus juízos, odiando todo o pecado. Então eu tenho primeiro a natureza de Deus na construção de fé nessa primeira sessão. Eu tenho a ideia de que Deus, ele é um espírito, eu tenho a ideia das perfeições de Deus presentes no ser divino, a sua onisciência, a sua onipotência, o seu santíssimo conselho de sua vontade, que é santa a sua vontade, o alvo disso que é a sua glória, o seu louvor, a sua honra, a sua majestade, a sua soberania, a sua imutabilidade no que ele faz, no que ele decide em fazer com o ser humano e conosco, como pessoas que o servem e que o louvam. Isso aqui é importante a gente ter em nossa consciência. E também o caráter de Deus, também é apresentado como ele é sendo puro amor, ele é pura graça, ele é pura misericórdia, ele é extremamente paciente, longânimo, e ele é recompensador fiel daqueles que o buscam, mas também é recompensador fiel daqueles que são ímpios e notórios em suas vidas que não querem nenhum compromisso com ele e com a sua palavra. Isso aqui é deveras importante para nós, deveras importante para que nós possamos, de fato, compreender a graça amorosa e bondosa do Senhor. Ok? Muito bem. Isso nos leva também para o conceito de unicidade de Deus. Note que o conceito de fé vai dizer que Deus é um Deus, né? Deus é um só Deus. Então, primeiro, nós aprendemos que há um só Deus. Há um Deus vivo e verdadeiro, não existem outros deuses além dele. Ele é um Deus único e verdadeiro. Ao falar disso, nós falamos da unicidade. Deus, ele é único. Há uma singularidade em Deus, né? Segundo, ele é infinito em seu ser e em suas perfeições. Deus é infinito em seu ser e em suas perfeições, não havendo limites de sua natureza divina. Esse é um ponto crucial que você tem dentro da boa teologia cristã, da boa teologia reformada, do princípio que ensina a nossa confissão de fé. Então, a Constituição de fé do Westminster, aliada com a Escritura Sagrada, define para nós que Deus é um ser único, singular. A terceira verdade que nós temos sobre o ser divino é que ele é soberano e ele é absoluto. Veja só. É nos dito na Constituição de fé que ele é completamente livre e absoluto, fazendo tudo segundo o conselho da sua própria vontade. Aqui aponta para a soberania augusta e graciosa e poderosa de Deus. Também nós temos aqui que tudo o que ele faz é a glória e o louvor dele sendo enaltecidos. Tudo o que Deus faz é para a sua própria glória, merecendo por isso todo louvor e toda adoração. O fato de você ir à igreja, adorar a Deus, buscar a Deus, é um reflexo da sua compreensão de Deus. Você não compreende Deus como sendo santo, soberano, absoluto, único, gracioso. Você não está adorando Deus de maneira correta. Isso aqui é importante, né? Então, você que é jovem, que vai à igreja, que curte o culto, que vai para o culto, e está, ah, o culto é hang-long, não, o culto é sério. Ele é solene. Ele aponta para Deus e para a sua palavra. Ok? Mas também nós não apenas enfatizamos, a Constituição de fé não apenas enfatiza a ideia da unicidade de Deus, mas a Constituição de fé também, nós vamos ver isso mais à frente, aqui é uma linha geral do que nós precisamos entender, enfatizamos a unicidade, e precisamos pensar no Deus trino revelado nas páginas das Escrituras, né? Então, vamos lá. Deus, ele é Deus uno. Deus é um só. Não existe outro Deus além de Deus. Ele é o único Deus e o verdadeiro. O credo antigo disse que ele é Deus de Deus, ele é Deus, o verdadeiro Deus, né? Ele disse assim, nós cremos em o único só Deus, né? Criador, né? O pai é criador, o filho é criador, o Espírito Santo é criador. Todavia não são três criadores, mas um só criador. O pai é Deus, o filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas não são três deuses, mas um único Deus. Então, primeiro, a ideia que a Constituição de Fé começa a projetar para nós, os puritanos começaram a ensinar isso para nós, na Constituição de Fé do Ashimish, nós, presbiterianos, que somos puritanos nesse sentido, nós confessamos que Deus é uno. Deus é uno. Mas também confessamos que Deus é trino. Embora seja um só Deus, ele existe em três pessoas distintas, o pai, o filho e o Espírito Santo. Aqui, quando nós olhamos essa ideia da trindade, nós vamos explorar isso mais à frente, a doutrina da trindade, que vai ser explorada na sessão de número 3 da CFW, capítulo 2. Aqui, a CFW, primeiro, ela precisa ser reverberada para nós o conceito que Deus é eletrino. Ele é pai, filho e Espírito Santo. Mas também precisamos entender que há uma unidade e uma distinção. As três pessoas da trindade são distintas entre si, mas permanecem unidas em uma única essência divina. Então, eu olho para cada pessoa da divindade, o pai, o filho e o Espírito Santo, e eu preciso entender isso. Então, o pai é Deus, o filho é Deus. Aqui, você vê a nossa imagem de fundo. O pai é Deus, o filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Mas, o filho não é o pai. O pai não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o filho. Entende? Então, essa relação trinitária que nós temos dentro da relação do ser divino, eu penso que Deus é único, mas eu penso também que ele é trino. Unidade e diversidade. Um teólogo que vai desenvolver isso muito bem é o doutor Franz Schaeffer, na sua obra, O Deus que se Revela. Ele vai falar que a explicação que os filósofos procuravam para o problema do uno e do múltiplo, o problema do uno e do múltiplo, ele vai encontrar a solução apenas na trindade. Ok, chegamos aqui ao tema do Deus Criador. Um outro ponto, um outro aspecto importante para a gente considerar como cristãos bíblicos reformados é a questão do Deus que é Criador, o Deus que é Criador. Olha, gente, como é que está lá o nosso tempo. Aqui a nossa imagem de fundo está uma maravilha lá fora. Então, é importante a gente olhar isso aqui. Ok? Então, primeira questão, a gente vai observar a onipotência criadora. Deus, ele é onipotente criador. Onipotente criador. Deus é onipotente, capaz de criar todas as coisas do nada, por meio da sua palavra poderosa. Então, quando nós lemos, quando nós estudamos a Escritura, como nós vemos a Escritura, nós vemos de maneira muito interessante a ideia de que Deus é soberano, Deus é Criador de todas as coisas. A Escritura começa a declarar para nós o seguinte, olha, ele diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui a temática que é colocada para nós é certamente a temática de que Deus, ele é o absoluto onipotente. A segunda verdade que nós temos aqui é a verdade da soberania divina. Deus faz tudo segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável, exercendo sua soberania sobre toda a criação. Deus, ele se revela nas obras da criação e da providência. Nós vimos isso na nossa primeira aula, quando nós exploramos o capítulo 1º da Confissão de Fé de Westminster. Ele também existe o aspecto da glória do próprio Criador. Tudo o que Deus faz, ele faz para a sua própria glória, como diz a Confissão de Fé e a Bíblia, merecendo todo o louvor e adoração de sua criação por isto, o que ele criou, o que ele fez, o que ele trouxe à existência, visa, acima de tudo, a glória de Deus, a soberania do Senhor, mas a glória dele. E também, quando nós lemos essa declaração da Confissão de Fé de Westminster, nós entendemos que Deus é o sustentador da vida. É claro que esse conceito de Deus como sustentador da vida vai aparecer mais à frente na Confissão de Fé de Westminster, quando nós estudamos a doutrina da providência no capítulo 5. Quando nós chegarmos lá, nós vamos estudar com mais profundidade a ideia de Deus ser o sustentador da vida. Deus não apenas criou todas as coisas, mas ele também as sustenta, as governa, provendo tudo o que as suas criaturas necessitam. Aqueles que vão chamar isso de graça comum, a teologia verdadeiramente reformada vai chamar de providência. Ok? Providência. Muito bem. Chegamos agora ao aspecto de que a Confissão de Fé coloca que Deus não é apenas aquele que apresenta a sua deidade, ele não apenas apresenta os seus atributos, ele não apresenta-se como meramente criador, mas também a Confissão de Fé lembra que ele é justo e também é santo. Aqui o conceito de justiça divina é apresentado no texto. Deus é justo em seus juízos, não deixando o culpado impune, mas recompensando fielmente os que o buscam. Aquele que busca a Deus, Deus ele de fato recompensa. Aquele que ignora a Deus, rejeita a sua palavra, rejeita o seu evangelho, Deus exerce a sua justiça. Aqui nesse exercer justiça, nós temos a santidade divina em evidência. Deus ele é santíssimo, odiando todo o pecado, e não terá por inocente o culpado. Pois a sua natureza é completamente pura e profundamente santa. Aqui nós acabamos de desbaratar aquele mito, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Não. Deus ele, tanto um quanto o outro, recebe a santa justiça de Deus. Mas também nós encontramos, nessa declaração do Conselho de Féu do Ascimista, um equilíbrio divino. Você sabia disso? O equilíbrio divino você encontra aqui. A justiça e a santidade de Deus estão em perfeito equilíbrio nessa sentença confessional. Não apenas na sentença confessional, mas na sentença própria da palavra de Deus. Lembra lá do Salmo 12, quando diz que a misericórdia e a justiça se beijam. É interessante quando você vê exatamente esse equilíbrio da soberania de Deus em exercer justiça e demonstrar misericórdia. Então, veja, esse equilíbrio está em perfeita harmonia, demonstrando a sua natureza imutável, mas também a sua natureza infalível. Infabilidade e mutabilidade são dois atributos que caminham com o ser divino. Ok? A internet aqui está oscilando, gente. Por isso que vocês não estão participando da sala aqui hoje. Porque é uma situação muito complexa receber alunos com a oscilação. Aqui está ameaçando chover e a internet está ruim mesmo. Eu tenho até que ver só essa situação. Veja, nós chegamos também a um aspecto do amor divino. Apesar de sua justiça, santidade, Deus é cheio de amor, Ele é gracioso, Ele é misericordioso, Ele é longânimo, demonstrando a sua bondade para com as suas criaturas. Então, veja, a justiça de Deus, a santidade de Deus, o equilíbrio dessa justiça e desse amor, mas a manifestação plena do amor de Deus se dá na recompensa graciosa que Ele dá aos que o temem, aos que o buscam. Ok? Muito bem. Deus, Ele é eterno e imutável. A Constituição de Fé, ela enfatiza isso muito bem. Primeiro, a eternidade divina. Deus é eterno, não tendo início e nem fim, existindo desde a eternidade para sempre. A imutabilidade de Deus descreve que Deus é imutável. Seu ser, suas perfeições e sua vontade permanecem inalteráveis, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, como nós aprendemos na Escritura Sagrada. Ok? E também lidamos com a questão da infinitude divina. Deus, Ele é infinito em seus seres e perfeições, não havendo limites na sua natureza divina, que transcende toda a compreensão humana. E aqui implica na questão da imanência e da transcendência divina. Essa infinitude é que Deus, Ele não tem fim. Deus, Ele não morrerá. Então, Deus, Ele não morre. Mas, pastor, a gente aprendeu na Escritura, e a gente estuda, a gente lê, que Deus morreu na cruz. O fato da segunda pessoa, da divindade, da trindade, a pessoa de Jesus Cristo morrer na cruz, é exatamente o princípio morro de toda a Escritura. O Cristo encarnado, o Deus encarnado, Ele morre na cruz. A pessoa deantrópica sofre toda a ira do Pai sobre ela para redimir e resgatar o homem do seu estado de pecado. Mas a infinitude divina está presente naquilo que é a natureza divina do Cristo, dessa pessoa teantrópica, divina e humana, presente ali na preservação. Lembra lá o Catecismo, o maior do Catecismo nos pergunta por que que o Cristo deveria ser Deus e homem numa única pessoa? Ele vai dizer que deve ser Deus e homem porque para que a natureza, a natureza divina, sustente a natureza humana para que ela não desfaleça no momento em que recebesse a ira divina. Então Deus, ele preserva o seu filho ali naquele momento de sucumbir à ira divina. Aqui é importante a gente entender, né? Deus é eterno, Deus é imutável e Deus é infinito. Agora, também nós lidamos na condição de Félix Mishim com um atributo de onisciência e de onipresença. Então Deus é onisciente e ele é onipresente. Onisciente. Significa que Deus conhece todas as coisas passado, presente e futuro, não havendo nada oculto aos seus olhos. Deus sabe de todas as coisas de maneira onisciência, né? Ele conhece todas as coisas. Veja, há uma diferença entre onisciência e pré-ciência, tá? Pessoas, há que confundem uma coisa com a outra. A onisciência abarca todo o conhecimento divino, tudo o que ele sabe. Em todas as situações possíveis e imagináveis, ele conhece todas as coisas. A pré-ciência diz respeito àquilo que ele sabe, daquilo que ele antecipadamente decretou que iria acontecer. Ok? É importante a gente ressaltar isso. A onipresença, ele é onipresente, né? Deus está presente em todo ser, não limitado em todo lugar, não limitado por espaço ou por tempo, pois ele é imenso e incompreensível. A gente não precisa pensar que Deus é uma... como é que diz, um gás espalhado no mundo. Não, não é isso. Ele, com o seu ser, ele abarca, ele abrange toda a criação. Ele está em todos os lugares, né? Ele está em todos os lugares. Então, eu não posso nunca me desvencilhar disso, né? Os reformadores ensinaram criar uma palavra ou desenvolveram uma palavra que carrega esse conceito. Coram Deus. Você está sempre diante da face de Deus, porque ele é onipresente. Uma outra palavra que aparece no Conselho de Travestimento é a palavra incompreensível. Essa palavra incompreensível tem se tornado incompreensível para muitos teólogos, para muitos pastores, para muitos professores de teologia, para professores de escola dominical, para pregadores do Evangelho. Veja, quando diz que Deus é incompreensível, não significa que eu não posso compreender alguma coisa sobre Deus. Não, isso aí é terrível. As pessoas, por exemplo, ignoram essa ideia da incompreensibilidade de Deus, né? Veja, Deus, ele é alguém que você pode, em uma dada medida, conhecer ele e compreender. Você consegue compreender a existência de um ser divino, absoluto, augusto e soberano sobre todas as coisas, onisciente, onipresente? Você consegue compreender isso? Consigo. Agora, você consegue compreender toda a essência divina? Não. Então, esse é o conceito que é colocado na expressão incompreensível, né? Deus, ele é incompreensível, sua natureza divina transcende a toda a compreensão humana, sendo um mistério insodável. Eu não compreendo toda a natureza, essência ontológica do ser divino. Ok? Isso é importante para a gente sempre pensar. Um outro aspecto que você tem na construção de fé é que Deus, ele se torna a fonte de toda a bondade, diz a construção de fé do este ministro aqui nessa sessão primeira do capítulo 2 de Deus e da Santíssima Trindade. Primeiro, a bondade divina é ressaltada, né? Deus é cheio de amor, gracioso, misericórdio, orgânimo, demonstrando a sua bondade inescontável para com as suas criaturas, nós aprendemos isso. A sua bondade também, ela se revela na sua ideia de que ele é um remunerador fiel, um recompensador fiel. Deus é um remunerador fiel dos que o buscam, de quem busca adorá-lo, de quem serve, recompensando aqueles que confiam nele e obedecem os seus mandamentos, a sua lei, a sua palavra, a sua vontade. Veja, obedecer a Deus não me traz nenhum mérito, mas desobedecer traz demérito. Porém, obedecer a Deus aponta que Deus, ele é gracioso para conosco nessa manutenção da minha fidelidade. Ser fiel a Deus é o alvo da minha e da sua vida. Viver para ele é um objetivo maior, né? E temos também a graça e a misericórdia. Apesar de sua justiça e de sua santidade, Deus, ele é gracioso e misericordioso oferecendo perdão e restauração aos pecadores que se arrependem, os penitentes e os impenitentes recebem o seu juízo. E aí entramos no ponto do juízo divino, né? O juiz, Deus como juiz supremo, encerrando a nossa aula de hoje. Deus, ele é justiça divina. Deus é justo em seus juízos, não deixando o culpado impune, mas é compensando fielmente os que buscam, declara a confissão de fé, o bastimista. Então, aqui é o conceito de Deus como juiz absoluto, um juiz supremo. Segundo, esse ato e essa ação e esse atributo de Deus ser um juiz supremo vem atrelado ao atributo de santidade dele, a santidade divina do Senhor. Deus, ele é santíssimo, ele odeia o pecado e não terá por nós sendo culpado, pois a sua natureza é completamente pura e santa. Por isso, nós atribuímos a ele a qualificação de Deus como juiz supremo. E também, essa ideia de Deus punir o nosso pecado neste momento, nessa esfera, aponta para um juiz eterno no julgamento final. No final, Deus julgará a todos com justiça e retidão, recompensando os justos e condenando os ímpios de acordo com a sua vontade soberana revelada em sua palavra. Ok? Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje. Deus abençoe você. Nós nos vemos no nosso próximo encontro aqui no nosso canal no Explicando a Fé Reformada no estudo da Confissão de Fé de Westminster. Seja bem-vindo a você que assistiu esta aula, a você que passou agora no canal, te inscreve no canal, ativa as notificações, gostou desse conteúdo, compartilha para outra pessoa para que essa pessoa seja edificada, conheça mais o Senhor, ame mais o Senhor. Se você gostou desse conteúdo, pense sempre em se inscrever no canal, divulgar o nosso conteúdo e nos ajudar se você assim tiver essa motivação no coração no link da descrição deste canal, desta aula que estará para você uma maneira de como você pode nos ajudar. Tá bom? Deus abençoe você, Deus esteja a graça sobre a sua vida, nos vemos na nossa próxima aula para a glória do Senhor.